Olá pessoal, aqui é Thiago Tesma do blog Best Weathers e hoje venho aqui para mais uma aula fantástica para você e para ajudar a impulsionar as suas conversões na internet. E hoje vou falar de dimensões. Eu gosto muito de usar essa ferramenta para acompanhar da onde está vindo as minhas conversões e como eu posso otimizar as minhas campanhas para melhorar o meu curso de conversão. E eu vou te explicar já já o que é isso. Mas vamos lá. Dentro das dimensões do Google, se você lá na tua ferramenta de Google AdWords tem as dimensões. As dimensões, ele vai te dar informações mais detalhadas sobre como anda o teu tráfego e as tuas conversões dentro do seu site, enfim, como está acontecendo tudo isso. É um parâmetro, um relatório mais importante para você dar uma olhada com mais cuidado. E dentro das dimensões, tem duas dimensões que eu gosto muito, que é a dimensão de tempo e a dimensão geográfica. São duas dimensões que eu sempre gosto, principalmente para quem trabalha com e-commerce, eu olho essas duas dimensões, que me ajudam bastante a otimizar minhas campanhas e melhorar a minha campanha no AdWords. Então vamos lá. O que acontece com essas dimensões aqui? Eu posso botar CPC aqui e conversões, por exemplo, tá? Não, vou botar quantidade de cliques. Cliques, tá? Cliques e conversões. Vou fazer uma tabela aqui. Aí, fechou. Então vamos lá. Tiago, o que acontece com as dimensões de tempo? As dimensões de tempo, o Google vai me dizer, tá? Ele tem uma tabelinha assim e ele vai dizer para você o quê? Ele vai dizer quantos cliques e quantas conversões teve o horário das 9, né? Das 9 até as 9h59, quantos cliques teve, por exemplo. Então, aqui vamos botar que deu 3 cliques, né? Deu 4 cliques, deu 5 cliques, deu 10 cliques, 8 cliques, enfim. Aí você vai, ele vai te mostrar assim, a quantidade de cliques e também a quantidade de conversões, tá? Vamos botar uma conversão, não teve conversão, não teve conversão, teve 5 conversões, 5 conversões e 7 conversões, por exemplo, tá? Então o que acontece? Agora, como é que nós vamos otimizar essa campanha para atrair mais resultado para o seu negócio? Aqui eu vou botar as 8 também, tá? 2 e nenhuma conversão. Então assim, eu consigo ver através desse relatório, tá? Qual o horário que está me trazendo mais vendas, tá? Porque o que acontece? Quando você faz uma campanha no AdWords, não quer dizer que se você aparece nos 24 horas por dia, não quer dizer que nas 24 horas seja importante, seja relevante seu anúncio aparecer para atrair vendas diretas, tá? Talvez você não consegue fazer vendas de madrugada, talvez você não consegue fazer vendas a meio-dia ou 6 horas. Então, através das dimensões de tempo, você consegue ter esse relatório mais profundo para você otimizar e tirar horários que não são relevantes para você e focar o seu investimento em horários que trazem mais resultado para o seu negócio. Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho o anúncio das 8 às 2 horas da tarde, eu tenho o anúncio rodando e eu percebi o quê? Que, bom, às 10 horas, tá? Às 10 horas não teve nenhuma conversão, às 11 nenhuma conversão. Então, ao invés de eu investir nesses horários aqui que não tem conversão, eu vou focar o meu dinheiro nesses horários aqui, que é das meio-dia até as 14 horas, né? Da meio-dia às 14 horas, eu vou focar o meu investimento aqui e também das 9 às 9h59, tá? Tá aqui. Então, o que acontece? Eu vou pegar essa verba que está aqui e eu vou jogar para cá. E eu pego essa verba que está aqui e eu jogo para cá também. Então, aqui eu evito o desperdício por anunciar em horários que não me trazem retorno. Eu sempre gosto de tirar um horário após alcançar uma campanha. Agora, é uma opinião minha, isso não é Google, enfim, mas eu gosto de fazer isso. Como mínimo, 100 cliques, tá? Mínimo, isso é mínimo. Então, por exemplo, se eu tive 100 cliques, ou eu posso também usar 30 dias caso você tenha realmente pouco orçamento, tá? Nos últimos 30 dias, últimos 30, 60, enfim. Então, assim, se você teve 100 cliques, ou nos últimos 30 dias, às 8 da manhã, você não conseguiu nenhuma conversão, você gastou 100 cliques, dinheiro, né, com os cliques, não teve nenhuma conversão, então você vai tirar esse horário, tá? Aí você, acontece a mesma coisa que não teve conversão, não teve conversão, e aí você foca os seus investimentos em horários que já te dão conversão, já te dão resultado para impulsionar, aparecer nas melhores posições e vender, e aumentar o seu volume de vendas. Por quê? Algumas campanhas, alguns produtos, eles vendem mais em certos horários, tá? Então, isso funciona, por exemplo, até como uma padaria, uma padaria, ele vende pão pela manhã. Pela manhã é o ponto alto, né, todo produto, ele tem aquele ponto alto de venda de um dia, tá? Então, nesse ponto alto aqui, é onde você pode focar mais o seu dinheiro aqui, tá? Aqui, ó. E aí, aqui você pode investir menos. Então, num caso de uma padaria, a pessoa vai investir mais nesse caso aqui, tá? Nesse pico. Por quê? O pico é, por exemplo, sete horas da manhã, oito horas da manhã, nove horas da manhã, e depois ele não vende pão. Então, por que ele vai fazer pão à noite? Porque não vende. Então, ele tem que focar nesse momento, em horário de pico, que é da mesma forma que você usa a dimensão do tempo. E aqui, eu usei, tá? Dimensão de tempo de horário, mas também tem dias de semana, tá? E aí, você pode, também tem dias do mês, mas eu não gosto de usar muito dias de mês. É mais o horário e dias de semana. Por exemplo, domingo, né, tem domingo, segunda, terça, e, pô, segunda faz tempo que eu não vendo. Não vendo nada na segunda-feira. Segunda-feira não é um dia bom pro meu produto, pro meu serviço. Então, você vai tirar a segunda-feira, pega a verba que você ia gastar segunda-feira e distribui em dias que você faz venda. Geralmente, sábado e domingo tem produtos que não vendem. Então, se esse for o seu caso, faça isso também, tá? E também, a outra dimensão que eu gosto é as dimensões, a geográfica, tá? Dimensão geográfica. A dimensão geográfica funciona da mesma forma aqui. Vou botar cliques e conversões, tá? Conversões e cliques. Vou botar aqui. Opa, botei aqui na... Deixa eu arrumar aqui, ó. Conversão e clique, tá? Dimensão geográfica. Então, aqui, vamos supor que o seu produto, você tá vendendo o quê? Tem aqui, né? Dez cliques, doze cliques, cinco cliques e três cliques, por exemplo, tá? E você tá vendendo aqui dez, oito, um e zero, por exemplo, tá? Um exemplo aí. Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente otimizou nessa parte do tempo, você vai otimizar na parte do geográfico. Então, nesse caso aqui, eu tô percebendo o quê? Que eu tô tendo clique. Claro que você vai verificar a quantidade de cliques, a quantidade de gastos nesse período aqui. O valor é muito importante, tá? Por exemplo, eu gastei aqui em Minas Gerais oitocentos reais. Eu gastei, né? Nessa campanha, nos últimos trinta dias, aqui eu gastei oitocentos também. Só que aqui, eu fiz dez vezes, aqui eu fiz nenhum. Então, nesse caso, talvez seja interessante você tirar Minas Gerais e investir oitocentos aqui em São Paulo pra vender mais. Então, nesses quatro estados, São Paulo, Rio e Santa Catarina, né? E Minas Gerais, eu consigo ver o quê? Eu consigo ver que São Paulo e o Rio estão vendendo muito bem, tá? E Santa Catarina e Minas Gerais, nem tanto. Então, assim, nos últimos trinta dias, você pode pegar o último trinta, sessenta. Eu gosto de geográfico, até ampliar um pouco mais, até sessenta dias. Você pode escolher, tá? Ou no mínimo, cem cliques, duzentos cliques. Sempre coloco um número maior, porque você, quando você retira isso da campanha, é porque você tem certeza que ele não dá resultado pra você, tá? Então, nesse caso aqui, o que você faz? Você pode, por exemplo, tirar Minas Gerais, tá? Vou tirar, vou pegar esses oitocentos reais e vou dividir nas campanhas que te dão mais resultado. E Santa Catarina? Pô, Santa Catarina teve uma renda, tá? Então, nesse caso aqui, você pode aguardar mais um pouco pra ver se vai acontecer mais vendas. E se não acontecer, você faz a mesma coisa. Você vai parar, vende e coloca em campanhas, em lugares do Brasil que geram mais vendas. Então, vamos lá. Dessa forma aqui, que eu passei pra você, você consegue excluir, tá? Horários, dias da semana e cidades, tá? Você pode fazer até por cidades, aqui eu vou botar estados, mas pode fazer por cidades. E cidades que não estão gerando retorno pro seu negócio. E aí é muito importante, porque você economiza dinheiro. Você tira o seu investimento em lugares que não vão fazer vendas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente percebeu que em Minas Gerais e Santa Catarina não teve vendas. E no horário aqui das 10 às 11 da manhã e às 8 também não teve vendas. Tira esses horários e foco nos horários mais importantes, tá? Essas dimensões, eles são ótimos, na minha opinião, é muito bom. Eu sempre uso, porque ele otimiza muito o meu resultado. E dessa forma, você consegue não só reduzir o seu custo no que você não vai vender, mas se você pega aquele dinheiro e investe em lugares que já estão convertendo, a tendência, tá? É você aparecer mais e vender mais. Então, você pode aumentar as suas conversões através da análise das dimensões. Eu sei que tem várias outras dimensões, mas eu coloquei duas em especial, que é muito importante para mim e que eu uso, tá bom? Acho que deu para entender aí. E muito obrigado por assistir essa aula aqui. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. E assine aqui o meu canal ou... Você pode assinar o canal do Mestre do Erros para receber mais aulas e dicas nesse canal. Ou também você pode entrar no meu blog mestredoerros.com.br. E também, se você curtiu, dê um like aqui no vídeo, que ajuda bastante na divulgação, tá bom? Um grande abraço.